Vou-vos mostrar como devemos montar o sistema de recuo da Emantec para a pistola Glock modelo 17, 22 e 34 da geração 4. Primeiro retiramos a corrediça, retiramos a mola de recuo e a haste de guia que a pistola traz de origem, empurrando um pouco para a frente e puxando para cima. Depois, colocamos a nova mola na haste de guia e empurramos até o orifício. Pomos o pin fornecido no kit no orifício, colocamos o adaptador na corrediça e pomos a nova haste de guia e a nova mola na corrediça. Com cuidado, retiramos o pin e montamos a pistola novamente. Podemos ver que fica bastante mais justo. Tchau. 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 Obrigado.